Sextou com a chegada de março. Acompanhe nossas ações. Neste Mês da Mulher, teremos uma programação especial com ações de beleza, serviços do Cidadania Móvel, premiação e muito mais. Acesse o site e confira. A vacinação contra a dengue chegou nas escolas. Três delas já receberam e três vão receber na próxima semana. Fique ligado nas redes e no site da Prefeitura. Terça que vem, dia 5, é dia de feijoada solidária para ajudar na reconstrução do teto da paróquia da Vila Japão. Faça reserva por telefone e pague por PIX. A retirada é no fundo social. Começamos a entrega dos kits de material escolar. 16 mil crianças de creches e pré-escola são as primeiras a receber. O ensino fundamental e EJA serão os próximos. Um anúncio importante para amenizar as enchentes da cidade. O DAEE começa em outubro o desassoreamento do lote 3, trecho entre Itaquá e a barragem da Penha. Lançamos um novo sistema para emissão de nota fiscal eletrônica. A ferramenta elimina download, instalação de aplicativos e funciona 24 horas. Acesse o site e confira. No dia 20 deste mês, das 18h às 20h30, teremos a segunda audiência pública de revisão do plano diretor e criação do plano de habitação. Contamos com você! Garantimos o repasse de R$ 1,8 milhão do governo estadual para combate à dengue. Mas ainda precisamos da sua colaboração. Não deixe água parada em casa. Prefeitura de Itacoaxetuba. Reconstrução da nossa cidade. Amor por nossa gente. Amor por nossa gente.